Como que você faz essa comissão para receber também, já falando aqui, antes que eu me esqueça. Nós, o que a gente faz aqui? O cliente recebeu, o contratado foi 3%, aí ele emitiu uma nota de 1 milhão. 1 milhão, 30 mil, se eu não estou errando, eu acho que é isso mesmo, 30 mil, 3%. Nós emitimos uma nota para o cliente, com os dados bancários, para ele fazer o crédito em nossa conta. Pronto, simples assim. Sim, é, mas eu sou pessoa física. Pessoa física, você precisa ver como fazer essa nota. Eu não vou saber te orientar, porque essa parte não é minha especialidade, até porque nós não atuamos com a física. Mas tem empresas que ela te paga e depois você vai ter que emitir um recibo, alguma coisa assim, porque ele vai ter que declarar, ele vai ter que, contabilidade da empresa, né? Por isso que a orientação é na pessoa jurídica. Mas nós temos aluno que está faturando, que está participando, ganhando diversos pregões, e eu não sei como ainda está atuando como pessoa física de casa. Mas você tem a opção, isso é uma escolha tua. A tributação na pessoa física, se eu não me engano, é 27,5, é muito maior do que em uma pessoa jurídica. Então, a nossa recomendação, e a minha, é que você abra um CNPJ, muito melhor. O MEI, aí falaram pra mim, eu fiz um vídeo onde eu falei, MEI, abre um MEI e atuar como consultor, e o cara falou assim, respondeu lá. Mas, Éder, MEI não pode, MEI não pode atuar como consultoria. Pessoal, eu não sei se pode, se não pode, não é a minha especialidade. Eu quero mostrar caminhos pra vocês buscarem, por isso que eu não oriento o MEI. Por isso que eu não oriento o MEI. O MEI, ele não tem contador. E MEI, você se limita a 80 mil. Ah, Éder, mas se eu ganhar 81 mil no ano. Ah, mas se eu ganhar 81 mil no ano, tá bom. Procura se informar. Mesmo você se informar com o contador, mesmo o MEI não exigindo um contador, não custa nada você sentar com o contador, não é possível que você não conheça nenhum. Converse com ele e peça uma orientação. Agora, compartilhando a experiência minha, toda vez que eu quis fazer as coisas, dando a cara a tapa, sem procurar informações corretas, eu tive problema. Hoje, se é algo jurídico, eu sento com os advogados que nos assessoram. Se é a parte contábil, fala com o contador que nos atende. Se é dúvidas do edital, ligam pro pregoeiro. Então, tem que fazer isso, não tem outro, não existe outro meio.